Música Olá amigos, eu sou o Machu Pado Presseficial e no programa de hoje vamos falar sobre Rei das Trevas O terceiro encadernado, que é o Relâmpago de 4, que a Panini está publicando aqui E o Venom número 26, que vem em paralelo com a série principal Bem, já vem falando, é o terceiro vídeo, então vocês já sabem O Rei das Trevas está sendo publicado principalmente nessas duas edições Em Rei das Trevas a gente tem a série principal, King in Black, que é a minissérie principal E no Venom a gente tem a própria mensal do Venom E essas duas edições, esses dois títulos, eles se complementam um ao outro Junto com isso tem um monte de taim que foram reunidos principalmente nessas duas revistas Mas a gente ainda tem Vingadores das Trevas, Vingadores Selvagens, o Namor, o Guardiões da Galáxia, Quarteto Fantástico Gata Negra, Valkyria, todas essas outras edições O Homem-Aranha, edição número 29, né, da mensal Foi publicada em agosto de 2000, agora de 2021 E a minissérie que foi em capa dura, Grito, Maldição do Canificina Todas essas outras, tirando a Grito, a Grito acho que é a mais importante Mas todas essas outras são taims mais ou menos desimportantes Na verdade, mais desimportantes do que tem alguma coisa a ver com a saga Alguns, às vezes, tem um simbionte passando lá no cantinho de um dos quadros E tá valendo como uma das histórias do Miles Morales Mas, no geral, se vocês querem acompanhar a Rede das Trevas Querem acompanhar a Rede das Trevas de uma forma mais barata Ainda sem comprar nenhuma revista Vão nas mensais do Venom e na King in Black Que tem a história completa Porém, a forma que a Panini publicou Eu acho, eu sei que algumas pessoas não gostam Mas eu acho que a Panini publicou de uma forma bem interessante Porque reuni vários taims Que iam ser abandonados, iam ser ignorados pela publicação Ou ia estar tão pingado que não ia ter relevância nenhuma Nessas duas edições E que, de uma forma ou de outra Eles acabam complementando a saga Por algum lado Elas compõem o universo principal Um pouco mais do background dos personagens Ou até apresentam personagens para novas Para títulos que vão surgir pós-Rei das Trevas E, bem, vamos para a revista Não tem muito o que falar sobre elas A gente está caminhando para o final E eu começo falando de um erro conceitual Que saiu pela Panini Ou saiu pela Marvel E a Panini replicou Que a edição passada Rei das Trevas Ela chama Trovão E aí o volume 3 chama Relâmpago Mas quando cai um raio O que a gente vê primeiro É o Relâmpago Que é a luz E não o Trovão Isso é um erro conceitual De uma pessoa bastante chata Que eu estou saindo Que não influencia nada na história Mas, enfim É só para fazer uma piada Uma piada sem graça A história Vamos lá para a história Aqui a gente começa Bem, eu vou falar dos taísmos para o final Eu vou começar com a saga principal E na edição Na King in Black número 4 Que está aqui nessa edição número 3 Lembrando que foram 5 edições E termina na próxima revista A gente vai acompanhar o Dylan Fazendo um ataque pesado contra o Kino Aqui tem uma arte Lembrando que o roteiro principal É do Donny Cates Ele que está trazendo Está transformando o Venom Nesses últimos anos E aqui é a saga final Que vai coroar Essa história que até o momento Eu estou gostando bastante Mesmo Esses passos finais E eu acho que Falar sobre essa King in Black 4 Sem falar de Venom Número 34 Que está aqui na Venom 26 Nacional É até difícil Porque as duas realmente caminham juntas Enquanto o Dylan E os heróis da Marvel Estão atacando o Kino No campo físico O Venom O Eddie Brock Está atacando o Kino No campo metafísico Por assim dizer Dentro dos simbiontes Os simbiontes Eles têm uma mente coletiva Eles compartilham uma mente coletiva Que o Kino Domina todos Todos que estão Infectados Pelos simbiontes Mas a partir do momento Que a gente encontra O Eddie Brock Ele morre E parte do Codex Que seria A mente dele Salva na nuvem A nuvem Não é um HD virtual Mas é o HD virtual Da mente coletiva Dos simbiontes Ele acaba se juntando Ao Venom Ao Klintar Ao simbionte dele mesmo E na história do Venom A gente vê O Eddie Brock Se juntando novamente Com o seu O seu parceiro De muitos anos Até conseguir Estourar a bolha Da metafísica Dessa mente compartilhada E chegar no mundo real Mais uma vez Enquanto que Na edição Aqui do Rei das Trevas A gente vê o Dylan Primeiro fazendo Um ataque maciço Contra o Kino Inclusive Eu achei essa Arte muito legal É do Ryan Stegman Inclusive Nesse momento A gente tem Vários heróis Sendo libertos Dessa Dessa Do Kino E aqui a gente tem O ataque O contra-ataque Dos heróis Contra O Deus Dos simbiontes O Rei das Trevas E o Rei dos Simbiontes Uma participação De vários personagens E uma participação Mais do que especial Da Jean Grey Faz tempo que eu não encontro ela Até porque eu não estou lendo As revistas dos X-Men Mas o ataque que ela faz É bem poderoso E seria Bem Ele seria quase definitivo A gente tem mais Vislumbres da memória E da história De quem é Esse Rei das Trevas E no momento Que a Jean Grey Invade A mente do Kino Ela descobre Sobre o que seria Um rei Da luz Que iria fazer A contraparte Do rei das trevas Um Deus Uma entidade Cósmica Que já foi apresentada Antes Mas aqui ela fica Clara Para todos os heróis E ao ficar clara Ela é chamada E a gente descobre Que essa entidade Nada mais é Que o Capitão Universo Esse Capitão Universo Ele entra dentro Do corpo Do Ed Brock E fazendo Essa junção Desse final De história Que é o Capitão Universo Entrando no corpo Do Ed Brock No corpo já sem vida Do Ed Brock Com o Ed lutando Contra o Kino Nesse campo Das ideias E pegando O seu simbionte Para si Mais uma vez A parceria Voltando O Ed Se transforma Mais uma vez E aí ele Se prepara Para o ataque Massivo Que vai acontecer Na última edição Que a gente vai ver Na próxima Revista Que a Panini Publica Se eu não me engano Em dezembro Talvez Final de novembro E está uma história Bem legal Como eu disse Desde o início O Donny Cates Ele tem um cenário De horror Um horror cósmico Mas com uma pegada Muito mais de aventura E ação Que ele está desenvolvendo E esse final Essa batalha épica Embora A terra Esteja completamente Destruída Porque o Clintar Porque o Kino Ele chegou E começou a chover Esse simbionte Para todo o contelado E dominou Várias pessoas Que seria um cenário De horror Pós-apocalíptico Completo Para o próprio Apocalipse Nesse caso O próprio tom Que ele coloca É um tom Mais de aventura Mais voltado Para o que a gente tem De super-heróis Bem Para o final Além desse retorno Do Ed Brock Com o poder Do Capitão Universo Que vamos ver O que vai acontecer Na próxima edição A gente tem Mais um retorno Que é um Dragão branco Que aparece Ele sai também De dentro Da mente coletiva Para o mundo real Para o mundo Para o mundo Para o mundo físico E não metafísico Para trazer mais um herói De volta Foi muito legal Gostei bastante Estou gostando muito Desse desenvolvimento Dos personagens Do desenvolvimento De história Dos simbiontes Eu só não sei O que vai ser depois Porque os simbiontes Cresceram tanto Nesse universo Marvel Que vai ser difícil Tratar eles Trabalhar eles De uma forma Transformar o Venom Num vilão Novamente Não cabe Não tem mais Como isso acontecer Se fizerem Vai ser bem Bem tosco mesmo Bem Agora vamos Para os traíns Como eu estou Com na mão O Rei das Trevas O Venom Então eu vou falar Sobre o Esquadrão Suicida Da Marvel Que são os Thunderbolts A versão Thunderbolts Criada pelo Rei do Crime Para enfrentar Os simbiontes Que estão atacando Nova York É só um subterfúgio Para ele conseguir Aprovação pública Para depois Ele conseguir reeleição E é isso Que a gente vai acompanhar É uma história De comédia sarcástica Com o roteiro Do Matthew Rosenberg Que virou Uma minissérie Em três partes E aqui a gente vai ver O grupo sobrevivente Desse Esquadrão Suicida Chegando em Ravencroft Eles se encontram Com o Norman Lá eles recebem Uma segunda ordem Para destruir o Kino De uma forma Não, uma ideia Para destruir o Kino É bem legal Essa interação Dos personagens O tipo heróico Ou anti-heróico Que eles apresentam Alguns têm um pouco Mais de ética Do que outros Ou pelo menos Uma ética deturpada Própria De cada um deles Sendo apresentada Para cada um Dos personagens Que na verdade Todo mundo está ali Porque eles querem Sobreviver E eles têm Dinheiro envolvido Também Talvez um ou outro Tenha uma ideia Um pouco mais altruísta Ou Uma pessoa Só De todas Não vou falar Quem que é Mas a missão deles Para destruir o Kino É recuperar as partes Do corpo Que foram destroçadas Do sentinela Que estão jogadas Por Nova York Eles Inclusive Recuperam E tem Várias piadas Fazendo referência Ao filme Um morto muito louco Que Só entrega A idade Do Do roteirista Porque esse filme Já é bastante Acaba sendo Bastante antigo Para os leitores São só leitores De pelo menos Trinta anos Que vão lembrar Do morto muito louco O final O Rosenberg Ainda consegue Subverter a expectativa Que ele cria Nas primeiras páginas Da minissérie E eu posso dizer Que eu gostei Bastante A revista Ainda tem Aquela A última parte Do Simbiote Spider-Man Men Men Kinking Black E que Como eu disse Eu não comentei Nenhuma delas Eu vou comentar Num vídeo a parte Que se passa Numa realidade paralela Ou num tempo paralelo É meio É meio bizarro O que acontece Nessa minissérie Deixo para depois Vamos para os taíns De Rei das Trevas Bem São vários taíns Que são publicados Então não vou falar Especificamente Ou vou falar Especificamente Só de alguns deles Levantar Ressaltar Dois que eu gostei Um que é o Capitão América Do Danny Lorre Aqui a gente vai ver O Steve Rogers Junto com o Falcão E com o Buck O Steve Rogers Ele está Atuando Junto com os dois Para tentar salvar Nova York Mas o que a gente O que a gente vê Principalmente É um tipo de estresse Pós-traumático Que o Capitão América O Steve Rogers Está sofrendo Por causa da influência Do simbionte Que tinha tomado ele E o Dylan Tinha acabado De arrancar o simbionte Do corpo dele Da mente Do Steve Rogers Então existe Essa luta interna Que ele tem Com ele mesmo O simbionte Mesmo não Dentro dele Ainda influencia A mente do Kino Ainda coloca O Steve Rogers Para baixo Como se ele fosse Um perdedor Completo E quem ajuda Além dele mesmo São os dois Maiores amigos Que ele tem Os maiores parceiros Que ele já Que ele já teve A outra história Que eu quero ressaltar É a da Grito Ela é do Clay McLeod Chapman E tem os desenhos Do Gary Brown E aqui a gente vai ver Mais um time com a Grito Especificamente Para unir A ideia Da personagem Grito Simbionte Com a Andy Que é sua hospedeira Que tem seus poderes Ela tem poderes De fogo Infernal E os poderes De fogo infernal A partir do momento Que eles são Controlados Por alguém Que veste um simbionte Que morreria Por causa desse fogo Torna a personagem Ainda mais forte Ainda mais poderosa Gostei da história E da forma Como isso aqui Foi tratada A forma heróica Que a Grito Está sendo apresentada Provavelmente Para ganhar Uma edição Um título próprio Num futuro próximo A única coisa Que eu não gostei Foi o final Ela tem um embate Com o Kino O Kino De repente Abandona A ideia O combate E que fica Meio jogado Porque se ele Levasse até o final A Grito Ia morrer Ou se a Grito A Grito Não poderia matar O Kino Porque a história Ainda é do Ed Brock Só esse finalzinho O resto Gostei E aí a gente tem Uma história Sobre um Kaiju Gigante Um Kaiju Já é gigante Então Isso é meio que Redundância Lutando em Nova York Depois tem Uma nova versão Do Gatuno Eu gostei bastante E que Bem O Gatuno agora Está vestindo Outro uniforme O uniforme de Vespa E a gente vai ver Um novo personagem Aparecendo Nas histórias Do Homem-Aranha A gente tem A terceira parte Da Gwen Versus Mary Jane Carnificina É uma história Que se prolongou Em três edições Foi uma minissérie Desnecessária Em uma edição Seria suficiente Ou duas no máximo Mas o embate Que a gente tem Aqui no final Ele é bacana Ele é bacana Porque existe Uma briga Não declarada Entre as duas personagens Desde a criação Dessa Dessa Gwen Stacy Da Terra 65 E aqui a gente vê Não diria um desfecho Mas um desenvolvimento E aí tem mais Uma historinha pequena Em Ravencroft Mostrando inclusive A criação De mais um vilão Que é a partir Do corpo Do De um parente Do Cletus Kased Que já foi apresentado Anteriormente Enfim Esse foi Rei das Trevas Relâmpago O terceiro volume Junto com Venom 26 Que a Panini Publicou recentemente Isso aqui é de outubro De 2021 No próximo mês A gente encerra A Rei das Trevas Também Encerra a revista Do Venom Que foi cancelada Nos Estados Unidos Depois que terminou Essa saga E vamos ver O que vai vir Para depois Para o próximo Roteirista Que vai trabalhar Com o personagem Vou deixar isso Para o próximo vídeo Por enquanto A gente fica por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chope do Presto Facebook Me sigam no Instagram Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que eu falo sobre Filmes, séries, quadrinhos A gente faz entrevistas É eu, Rafael Do Multiverso 38 E outras pessoas Que a gente acaba convidando E conversando Sobre temas De certa forma temporais Sempre tem recomendações Que dá para pegar A qualquer momento São 20 Quase 30 episódios Não sei quando eu for Esse programa for ao ar Ou quando vocês assistiram Mas são mais de 30 episódios Que vocês podem assistir Procura no Spotify Procura no Courage Por Fortaleza Quântica São episódios bem bacanas Tem também o link da Amazon Qualquer compra o link da Amazon Ajuda muito o canal Essas revistas Podem ser encontradas Pela Amazon Mais também Pela loja da Panini Por revistas Por lojas especializadas Ou até em bancas de jornal Bancas de jornal Tem aquele lance de recolha Então não sei direito Mas enfim Acho que vale a pena Rei das Trevas É uma história bem interessante Estou gostando bastante E vocês comentem Nos comentários A gente conversa por eles Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe também Quero mais pessoas falando Do Rei das Trevas Como eu disse Os meus vídeos Acabam Eu acabo falando sozinho Poucas pessoas Dão continuidade Nessas sagas Que são histórias Que Bem São histórias legais Mas que não chamam Tanta atenção Talvez É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons escadrinhos E bons escadrinhos E bons escadrinhos Obrigado.